Olá meus amores, olha que oportunidade para quem quer comprar a Smart TV, hoje a Smart TV da Samsung, modelo de 65 polegadas na versão 4K, já padrão 2024, pessoal, qual que é a vantagem dessa TV? Eu vou deixar o link dela na descrição, ela já vem embarcado com o processador mais atual da Samsung, então a Smart TV é muito rápida, inclusive ela tem um Xbox Cloud Game já instalado na PC, na Smart TV, que é o que a galera do PC costuma usar para jogar, você pagando a mensalidade do Xbox Cloud Game, você se conecta na internet com o seu controle de Xbox, você não precisa nem comprar um Xbox e você consegue jogar Forza Horizon, Minecraft, Fly Simulator, Motor Fest, Starfield, Assassin's Creed, Halo, Far Cry, Fortnite, um monte de jogo pela internet mesmo, sabe? Então é uma oportunidade muito boa, essa Smart TV é muito atualizada, o preço está ótimo, eu vou deixar o link na descrição, ela tem 3 conexões HDMI, tem entrada USB, ela tem 2 portas USB, ela se conecta na Wi-Fi tanto pela internet através da Wi-Fi quanto por cabo também, então para quem é gamer aí vai querer cabiar a Smart TV super tranquilo, a classificação de energia dela é A, então ela é super eficiente, gasta pouquíssima energia, isso é uma vantagem grande, porque é uma Smart TV enorme, né pessoal? 65 polegadas é uma Smart TV realmente muito grande, tá? Ela já tem um 4K, incrível, a Samsung hoje é a maior fabricante de Smart TV do mundo, tá? Ela tem aí o acesso ao Game Pass, tem um Samsung Plus com mais de 95 canais de streamings gratuito, Ela faz parte da categoria Casa Conectada com Smart Things, então se você tiver uma geladeira inteligente da Samsung, você consegue parear ela, se você tiver algum smartphone Android, ela vai se comunicar perfeitamente com o Android, tá? Ela tem a sessão de senhas protegidas, tá? Com o Kinox Security da própria Samsung para trazer mais segurança, e ela é fina por fora e poderosa por dentro, é uma das Smart TVs mais finas do mercado. Essa Smart TV aqui vale a pena a cada centavo, pessoal, o controle remoto dela tem um Solar Cell, que ele carrega com luz solar, ou tem uma entradinha USB-C aqui, você pode conectar um cabo USB-C e botar energia para dentro da bateria do controle, não é a pilha, é a bateria, tá? O controle tem microfone, então já vem com o controle remoto, e você dá comando de voz pelo controle, muito legal isso. A Smart TV é linda, gente, acessa o link na descrição, garante a sua, ela está em promoção hoje, ó, estava custando R$7.165 e está saindo hoje por R$3.362, lembrando que é um modelo de 65 polegadas 4K, eu nunca vi esse preço, está com frete grátis e acessa o link na descrição, ah, tá, só pode comprar uma unidade por pessoa, entende? Só pode comprar uma unidade por pessoa, tá, pessoal? É só uma TV por pessoa. Aproveita, gente, fazia tempo que eu não vi essa Smart TV nesse preço, realmente compensa demais, é a Smart TV nova, é padrão 2024, é o processador mais atual, ela tem um Game Hub, tem todos os aplicativos, você pode baixar o aplicativo nela à vontade, mas tem YouTube, tem Netflix, tem Twitch, tem Spotify para você ouvir música, é muito legal, é a melhor Smart TV do mercado hoje no Brasil, pessoal, e ainda é líder global há mais de 18 anos, tá vendo? Essa Smart TV, ela tem tantos pezinhos quanto também o suporte VESA na parte de trás para você fixar na parede, se você quiser, né, fixar em um painel, igual ela está aqui na imagem, tá vendo? Fixada na parede. Essa Smart TV vale a pena cada centavo de investimento, uma promoção usaça e ainda é a loja oficial da Samsung aqui no Mercado Livre, que é o lugar mais barato do Brasil para quem quiser pegar, tá bom? O link está na descrição, acessa, está com frete grátis, adquire a sua, depois volta aqui e conta para a gente tudo o que você achou, mas essa oportunidade aqui realmente é a única oportunidade, pessoal. Fazia tempo que eu não vi um desconto tão forte, principalmente em uma Smart TV de 65 polegadas 4K, tá bom? O link está aí na descrição para você poder garantir a sua, deixa o seu gostei e se inscreva no canal, saber que 90% do público que assiste os vídeos aqui no canal não está inscrito? Então aproveita para se inscrever, a inscrição de vocês é muito importante. Obrigado, gente, até a próxima. Tchau, tchau.